Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal mostrando como se faz. E o vídeo de hoje é de transformeio. E vou transformar esta cestinha que já estava aqui rasgada e veio lá da casa da minha mãe. Comecei recortando a cestinha bem na parte que estava rasgada. Ela é fácil de cortar porque é daquelas mais fininhas. Eu acho que na época custou 2 reais. E decidi recortar mais um pouco para ela ficar assim mais baixa. E vou decorar com fitas. Primeiro comecei passando pelos buracos uma fita azul escuro. E nos buracos seguintes eu vou passar esta fita que é uma azul mas muito clarinho mesmo. Até parece branco. E vou fazer a mesma coisa. E assim vou continuar passando a fita azul e depois a fita azul clarinho. E ficou assim. Olha que gracinha que já ficou esta cestinha. E para compor com esta cestinha eu vou usar duas latas de conserva. Primeiro desenfetei muito bem as latas. E depois é muito importante você amassar esta beiradinha da lata para não se cortar. Como vou pintar as latas a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma camada de primer. E eu sempre uso este primer da Acrylex. E depois do primer bem seco eu vou pintar com uma tinta azul. Com esta aqui tinta acrílica fosca. Também da Acrylex. Eu acho lindo este azul. E agora vamos decorar um pouquinho esta lata. E para isso eu vou usar as mesmas fitas. Colei a fita azul clarinho aqui na parte de cima. E azul escuro eu vou colar embaixo. E decidi colar na parte de baixo da lata também. E para esconder esta parte interna da lata eu colei uma fita também. E a outra lata eu mudei a posição das fitas. E para dar o charminho final eu vou colar duas florzinhas brancas. E olha que gracinha que elas ficaram. E agora é só montar o conjunto. Você pode usar a cestinha separada para guardar coisinhas. Fazer de porta trecos. Para colocar chaves. Ou o que tiver aí jogado aí na sua casa. Ou você pode usar com as latas. Para fazer um porta canetas. Um kit de higiene. Ou uma simples decoração colocando flores. E vocês? Onde usariam esta cestinha? Comentem aqui embaixo. E a transformação vai ser desse cestinho. Que está aqui quebrado nesta parte. Esse cestinho era de uma amiga minha. Que ia jogar no lixo. E eu decidi pegar. Transformar. E depois eu vou devolver para ela. E como ela teve um bebê há pouco tempo. E a decoração do quarto é com tons de florzinhas. E amarelo. Eu decidi decorar esse cesto. Com amarelo. E um tecido de florzinha. Para a parte de dentro. Eu vou forrar com esse tecido amarelo. Esse tecido tem mais ou menos a medida de 70 cm por 50 cm. E aí você pode forrar do seu jeito. Eu vou forrar assim. Porque eu acho mais fácil. Mas assim gasta um pouco mais de tecido. Primeiro coloco o tecido assim. Cobrindo toda essa parte. E depois eu vou colar o fundo primeiro. Esticando bem o tecido. E aqui não tem necessidade de você passar muita cola. Eu vou usar cola quente. E fui passando apenas nos cantos. Essa cola quente. E fui esticando o tecido na parte de baixo. O importante é que o tecido na parte de cima. Cubra todo o cesto. O próximo passo. É colar o tecido nessas laterais maiores. Deixando sobrar o tecido. Para as laterais menores. Fazendo com que esse tecido aqui. Vai ficar bem lisinho. Sem pregas e sem rugas. E vou fazer a mesma coisa. Para outra lateral maior. E agora para ficar bonito aqui. Nessa lateral menor. Eu vou deixar toda essa sobra de tecido. Bem aqui assim. Na junção das laterais. E vou dobrando o tecido. Para que ele fique numa dobra bem uniforme. E que fiquem mais ou menos todas iguais. E como sobrou muito tecido. Eu vou cortar um pouco dessas sobras. E agora para finalizar essa parte. É só passar cola aqui debaixo dessa parte aqui do cesto. E ir colando para fora do cesto. E aqui nessas dobras. É só ir colando e acertando. Para ficar assim bem dobradinho. E ficar o mais caprichado possível. E assim ficou encapada a parte interior. Olha que legal. Ficou aqui os quatro cantos. Bem certinho. E na parte de fora ficou assim. Para a parte lateral de fora do cesto. Eu também vou encapar de amarelo. E vou usar mais ou menos de 20 centímetros a um metro. Aí depende do tamanho do seu cesto. E vou colar bem nesta parte aqui. Como depois eu vou colocar um acabamento aqui. Eu não vou fazer barrinha nesse tecido. Com o tecido todo colado na parte de cima do cesto. Agora é colar para o fundo do cesto. E aqui eu fiz mais ou menos igual na parte de dentro. Primeiro colei as laterais maiores. E depois eu colei as laterais menores. Fazendo uma dobra também. E o cesto todo encapadinho. Bem bonitinho. Aqui na parte de baixo. Se você quiser pode colocar mais um tecido. Fazendo o acabamento. E para decorar eu vou usar esse tecido floridinho. Olha que gracinha com amarelo. E ele tem 9 centímetros de largura. E aqui ele tem o tamanho de 1 metro e meio. Mas eu vou usar duas faixas dessas. E em um dos lados do tecido. Eu preciso fazer uma barrinha. Para ficar mais bonita e com melhor acabamento. E para essa barrinha você pode costurar. Eu decidi colar. Que eu achei mais rápido para fazer. E do lado que não tem a barrinha. Eu vou franzir. Usando uma agulha e uma linha. Tecido franzido. Já virou um babadinho. E esse babadinho eu vou colar nessa parte do cesto. E fui colando com a cola quente. E olha que fofura que já está ficando aqui esse cesto. Ficou muito lindo esse babadinho. Não ficou? Você pode fazer maior. Pode fazer menor. E agora é preciso fazer um acabamento. Para esconder esse franzido. E agora eu quero saber de vocês. Qual dessas três opções vocês colocariam. Essa rendinha que é mais assim puxado para o bege. Para o cru. Uma rendinha branca. Ou uma fita bem amarela. E nessa parte de baixo. Vocês também colocariam? Eu optei pela amarela. E também coloquei na parte de baixo. Ficando assim. Claro que eu quero saber a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários. E olha que gracinha que ficou esse cestinho. Ficou super combinando com a decoração que ela tem lá no quartinho do bebê dela. Mas você pode usar aonde você quiser. Você pode guardar perfumes. Pode guardar coisas que você tem aí na sua casa. Pode guardar tecidos. Roupinhas. Ela vai guardar fraldas. Eu coloquei os meus tecidos aqui nessa cestinha. Imagina guardar fralda num cestinho tão fofinho como esse. E essa é a ideia de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Que já tenha me deixado aquele like que eu amo. E espero muito que vocês compartilhem essa ideia com seus amigos. E se você é novo por aqui. Se inscreve aí nesse botãozinho vermelho. Não esqueça de clicar no famoso sininho. Pra receber todas as notificações. Um beijinho muito grande pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.